Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Jurassic World Reino Ameaçado, então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. FICA LIGADO AÍ! Bom, esse filme é distribuído pela Universal Pictures, né? É, e nesse filme, a Claire e o Owen, do primeiro filme, eles são chamados para ajudar a salvar os dinossauros da Ilha Nublar, porque eles estão ameaçados com um vulcão que está entrando em erupção. Então vamos para o roteiro. Bom, o roteiro, ele traz uns personagens bem carismáticos, né? Tanto a Claire quanto o Owen, acho que funcionam muito bem nesse filme. Só os vilões é que são um pouquinho fracos, né? É, eu acho que falta um vilão um pouquinho mais forte, assim, um pouquinho melhor construído. Esse roteiro, ele não trouxe grandes surpresas, né? Inclusive, até o trailer acabou estragando boas cenas desse filme. O que é um grande problema de alguns trailers ultimamente, né? Mas tudo bem. É, a gente já viu acontecendo bastante isso, assim, cenas que seriam bem legais e que talvez surpreendessem bastante, o trailer vai lá e esculhamba tudo, contando antes. É um elemento positivo desse filme aqui que tem alguns fanservices, né? Tanto do Jurassic World, o primeiro, como do filme original também, né? A gente tem referências aqui ao John Hammond, do primeiro filme, o original. E a gente também tem aqui o Ian Malcolm, né? Que tá, inclusive, no filme. O Jeff Goldblum, ele participa desse filme agora. E eu não sei se foi uma vontade só minha, mas eu fiquei com uma vontade de ver mais dos dinossauros na Ilha Nublar. Acho que faltou um pouco isso. E eu entendo que eles quiseram fazer essa outra pegada, mas eu senti um pouco de falta. É, esse filme tem uma pegada mais pro mundo perdido, mas eu acho que eu também gostaria de, talvez, ter um pouco mais de ação ali dentro do parque, né? Por mais que seja a fórmula da série, mas eu acho que é uma fórmula que dá bem certo. E as atuações são muito boas, né? O Chris Pratt tá muito bem no papel. É, ele se sente bem confortável. A gente tem a ideia que ele tá gostando de fazer esse papel. E ele tá cada vez mais carismático também, né? O papel dele nos Guardiões da Galáxia e nos Vingadores. E aqui, parece que dão alegria pra ele ao atuar, né? A Bryce Dallas Howard também tá muito bem no papel. É, a Claire. E aqui nesse filme ela tá menos com salto alto e menos frufruzinha e mais roots. E a química entre o Owen e a Claire, acho que tá funcionando bem também, né? A fotografia eu achei espetacular. Eu achei, assim, com algumas cenas muito impactantes. É, tem algumas cenas aéreas ali da Ilha Nublar que estão espetaculares, né? Assim como no primeiro filme. E as cenas do vulcão, assim, a gente se sente naquela erupção do vulcão. E o diretor trabalhou muito bem, né? Eu imagino que boa parte do orçamento do filme tenha sido focada nessas cenas. Mas tá muito bom aqui. Bom, e outro ponto positivo, eu acho que é o diretor aqui, o Juan Antonio Bayona, né? Que é o mesmo diretor do orfanato. E ele acaba trazendo alguns elementos de horror aqui também pro Jurassic World que funciona bem, né? É, tem várias cenas legais, assim, como algo saindo da escuridão. Ou uma garra de um dinossauro chegando perto de uma criança. Que, aliás, outra cena que o trailer conseguiu antecipar. E essa construção das cenas do vulcão. Ai, eu achei demais, assim. Eu preciso dizer que teve uma cena com um brontossauro na saída da ilha que eu quase chorei. Assim, eu achei muito bem feito. E apesar de o filme ter alguns momentos de horror e de suspense, assim, a montagem toda do filme faz ele continuar sendo um filme de ação e um filme de aventura. E o diretor, ele tem um bom trabalho pra isso. Uma questão aqui da trilha sonora é que eu, pessoalmente, eu senti um pouco de falta daquela melodia do John Williams, assim. E é aquela música que realmente marcou a série, né? Como é que é a música? Aquela música... Isso eu senti falta aqui nesse filme. E a trilha sonora tá ótima, né? Com uma pegada também mais sombria, acompanhando um pouquinho o estilo do diretor. Bom, então a nossa nota pro filme Jurassic World Reino Ameaçado é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!